Passa! Corta! 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 Se teu pai tentar impedir o nosso namoro, eu o mato! Estraba queça! Mas já pode, por favor! Afaí da minha franqueza! Eu tenho medo que eles venham até aqui e que eles saquem todo o nosso convento, Tobias! Não voltarei à corte sem ter esmagado essa rebelião. Os liberais me esperam. E que eu saberei proporcionar a ela uma educação digna de filha de um imperador. De todo o coração amargurado, como assim podes ver-me desgraçado por este amor que me é como castigo? Que hediondo crime! Que mortal pecado cometi que me tens por inimigo! Eu ouvi um tiro! Vai, 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 vai! De costa, paparante! Tira na roupa! Vai! Tô mandando, pão! Vai! De costa, maluco! Vai, tira na roupa! Puta! Se liga, hein! Quer morrer, viado! Você também! Vai, mas caindo! Ai, que bonitinha a George! Ela é uma graça mesmo, não é? Quem que ele quer enganar? George! Ela é Mary Miles Minty! Quero aqui contar o meu segredo infeliz Fiz desta canção O César de Alencar tem impedido a participação de dir-se no programa do Barcelos Faz sal? Eu não agir dessa maneira Meus ombros ficaram molhados com tantas lágrimas Sei, quando o tempo passar Ninguém mais vai me lembrar É um dos que soube Temos, assim, uma felicidade muito grande De junto Parece uma ossa no seu freio Eu e o Braguinha E o final Imediatamente O final muito bonito Que era tudinho dela E trocaram no eles Eu fiz, eu fiz A comida para hoje de mim Oi, Seria Eu tenho essa importância na música popular brasileira E tenho essa importância na minha vida Porque ela me deu segurança Só amanhã de manhã Uma raça Que não tem medo de fumar E este calor Uma de mentis de longe Você teria agora Eu fiz, eu fiz, eu fiz Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz Absolutamente transcendentais a história do Brasil. Graças a Deus que em geral não prestigia nada. Não é tão específico, né? Então vão acontecendo cenas de acordo com o ensaio desses atores. A gente foi indo lá dentro e fez coisa assim. Aquela dança que ela vem toda de vedete. Quando essa personalidade existiu. De respeito àquelas pessoas. Poeta, foi compositor, foi radialista. É o que nós estamos fazendo, o que a família tem que fazer. Acho que ela era uma pessoa marginalizada. E aqui está o simpático animador desse programa, Paulo Gracindo. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo. Eu não sei o que é pior. Acho que o pior é você parar de sonhar ou parar de brigar. Eu não sei, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo. Legenda Adriana Zanotto